Eu sou Davido Cláudio, da cidade de Palmaça. Os municípios do nosso estado hoje compartilham os mesmos desafios. Estamos juntos na luta contra o desemprego, por mais saúde, educação, o incentivo do esporte para os jovens de Palmaça. Queremos gerar mais oportunidades para que a juventude possa crescer e construir sua vida em nosso município. Por isso, me convido a vir fazer parte do PROS. Somos jovens e temos o poder de transformar o futuro. Fazer diferente só depende da gente.